Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Primeiras horas da manhã desta sexta-feira, eu me deparo com uma informação por demais impactante. Essas operações que a Polícia Federal está realizando sobre a questão dos hackers e que estão por demais comentadas no Brasil inteiro, não é? É o que se fala nos jornais, é o que se fala nas redes sociais, os sites de notícias não param de falar nisso o tempo inteiro e infelizmente a gente não pode também deixar de comentar por aqui porque o nosso canal trata sobre liberdade de expressão. Mas falamos sobre liberdade de expressão para coisas verdadeiras e não sobre fake news porque determinados grupamentos políticos partidários, determinados segmentos da própria sociedade brasileira de uns tempos para cá defendem liberdade de expressão para informações que realmente não coadunam com a lei, não coadunam com a verdade e com isso realmente nós não podemos concordar. Bom, sobre esse fato, nós queremos transmitir aqui a informação de que o suposto jornalista Greenwald teria sido internado numa clínica do Rio de Janeiro, a Clínica São Vicente. Vamos entrar em detalhes agora, mas antes eu gostaria que você se inscrevesse, deixasse o seu gostei e ativasse as notificações, tá bom? Claro, compartilhasse o nosso vídeo com seus amigos, familiares. Vamos lá então? Então? Tudo começou com os vazamentos assintosos. Aliás, não, tudo começou antes, tudo começou com as entrevistas. Eu falei várias vezes, essas entrevistas, elas não têm outra finalidade a não ser gerar fatos criminosos. A Folha de São Paulo entrou com a ação na Justiça antes das eleições, por quê? Porque eles queriam deturpar o processo eleitoral. Depois eu disse, em dezembro, já coloquei vídeo aqui na descrição do vídeo anterior, para um que eu tinha feito em novembro, publiquei em dezembro, dizendo que o PT vai tentar boicotar o governo Bolsonaro. Eles tentaram boicotar as eleições, depois vai tentar boicotar o governo Bolsonaro. Dito e feito. O resultado, todo mundo está vendo. Primeiro, os governadores do Nordeste, todos eles, em bloco, fizeram um abaixo-assinado antes de qualquer ato, não é? Do governo eles ficam. Uma fala do presidente, é porque o presidente é fascista, é porque é nazi-fascista. Imaginem os senhores que, durante a própria campanha eleitoral, uma jovem, não sei motivada pelo quê, não é? Qualquer coisa pode ser motivo para essas pessoas. Ela chegou a fazer marca no próprio corpo para dizer que fora apanhada por pessoas que seguem o então candidato Bolsonaro, ou seguiam, uma marca da suástica nazista no corpo. Ela fez. Foi provado a polícia lá do estado, um dos estados da região sudeste do país, do sul do país. E aí, de repente, a gente fica a se perguntar do que eles são capazes. Lá naquele episódio em que o ex-presidente Lula estava em caravana pelo sul e sudeste, então, de repente, surgem tiros de algum lugar. Ninguém sabe de onde veio, por que foi e cadê a perícia, não é? As perícias não são conclusivas. Ah, o tiro partiu do alto. Deve ter sido um urubu que atirou. Agora apareceram essas interceptações telefônicas contra 976 autoridades da República. Mas sabe o que aconteceu? O senhor Grunwald, estando para ser punido, adoeceu. De repente, esse homem teve um infarto, um impacto, um piripaque. O coração pirou. Há gente que diz que ele teria infartado por conta de uso de drogas. Outros dizem que foi por conta das pressões das investigações da operação spoofing da Polícia Federal. Spoofing é a operação da Polícia Federal que quer dizer falsidade ideológica, falsificação daquilo que realmente você tentar confundir a opinião pública, não é? Que é o que eles estão fazendo. Sobre mensagens trocadas por autoridades da Operação Lava Jato, o juiz, o procurador. Eu nunca li nada disso, não. Eu confesso para vocês que em matéria desses vazamentos eu sou totalmente leigo, porque são matérias criminosas, não é? Matéria de interceptação. Ah, mas a pessoa lá tem muita coisa que diz que o juiz isso, trocou ideia. Eu não vou dizer para você que li, porque, primeiro de tudo, não foi periciado. Se não foi periciado, não vale como prova. Se não vale como evidência, para começo de conversa. Se não vale como evidência, não vale como nada, tá bom? Então, não tem como ser contra o Estado de Direito, ser contra o Estado Democrático. Como é que se eu vou defender o Estado Democrático, se eu vou defender o Estado de Direito, eu não posso ficar validando um ato criminoso. Primeiro de tudo, tem que ter validade jurídica, não é? Tem que ter segurança jurídica para que tenha valor. Se não tem segurança jurídica, não tem valor nenhum. Então, não posso atentar contra o Estado de Direito e querer garantir que um negócio desses tenha qualquer tipo de valor. Depois, ah, mas os hackers existem, as mensagens existem. Claro, existem as mensagens. Só que eu já até provei para vocês que isso pode acontecer. Tá aqui, eu tenho uma mensagem. Fiz aqui uma simulação do papel. O Lula é um homem sério? Botei aqui nesse papel. É uma mensagem. Agora, é uma mensagem falsa. Ele não é um homem sério. Ele está preso. Porque se ele não estivesse preso, ele não teria sido condenado. Se ele fosse um homem sério, ele não teria sido condenado e preso. Portanto, a mensagem, ela existe. O que não tem valor é o conteúdo dessa mensagem. É um conteúdo falsificado, adulterado. Portanto, criminoso. Então, ela existe a mensagem. Mas não vou perder tempo, porque isso aqui, a pessoa acredita no que quer, né? Todo mundo acredita no que quer. Eu não vou dizer também que o senhor Greenwald entrou na clínica, deu entrada, porque foi uso de droga, opressão da investigação, porque é culpado antes de que haja o devido processo legal. Primeiro, começou agora a investigação, foi deflagrada uma operação, os hackers foram presos, quatro, ainda falta se desbaratar. É uma quadrilha grandiosa. Eu mesmo, que como jornalista... A pessoa diz, olha, o jornalismo é investigativo. O jornalismo em si é investigativo. O jornalista é investigativo. Não, o que? O jornalismo é investigativo. O jornalismo é da essência do jornalismo. Agora que você vai investigar o que? É a política? São finanças? Então, o jornalismo investiga por natureza. Falta ainda que se prenda muitos outros que fazem parte dessa gangue. Inclusive pode ser o próprio Greenwald. Pode ser que haja necessidade de se prender elementos que estão lá na Europa, como hackers. Quem sabe esse tal Prihar, que está preso já, foi preso na França. Pode ser que haja necessidade de prender ex-deputados federais que renunciaram ao direito de assumir novos mandatos para ficar tergiversando contra os direitos do Brasil, de voltar a crescer, de retomar o seu crescimento, que foi um direito roubado pelos elementos que assumiram o poder no país durante 13 anos, e mais três do ex-governo que deixou o poder em 31 de dezembro de 2012. Enfim, são coisas e mais coisas que se avolumam para tentar estancar realmente essa necessidade imperiosa, premente, urgente que o Brasil tem de voltar a crescer. E que, sem nenhuma dúvida, digo sempre o seguinte, e vou continuar dizendo, Quem não quer que o Brasil cresça tem duas razões para isso. Ou que o Brasil continue estagnado nestas condições em que se encontra atualmente para voltar ao poder e continuar fazendo o que se estava a fazer. Mentir e roubar. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu gostei, se inscreve e ative. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Valeu!